O que você tá com a estamina, bolo? Então, mano, eu tô feliz também, que a minha estamina tá acabando de hora em hora aqui. Minha doce, senhora. No próximo nível do escorpião, tu dá a estamina pro escorpião, pô. Minha doce. Minha doce. Nossa, a Drika tá com um monte de ar aqui ao redor dela, velho. Vem pra mim, mulher. Tem um espino aí, mulher. Vem pra cá. Eu já dei olé no espino, cara. Rapaz, só tá rolando treta, velho. Ah, não, velho. Ah, meu Deus. Eu já dei olé no espino, calma. Agora eu saio do jogo, vou jogar com você, velho. Nossa, o senhor não para de andar três de mim, senhor. Ele tá falando, amiga. O negócio aqui tá uma treta que tu imagina, velho. Não, moleque, essa coisa tá uma mina infinita, mano. É, pô, a gente corre pra um lado e tá de cara com o Rex. Tu corre pro outro, eu acho que é um tigre. O tigre é o lobo, quando o lobo é a águia. Ué, parou. Vou correr, moleque. Parou de andar de vida, velho. Eu vou morrer porque eu tô com a perna quebrada já, cara, do frio, velho. Eu correndo atrás do Rex, esqueci de mim, velho. Calma aí que eu vou pra casa, despachar meus itens e tô indo aí. Daqui depois que ele já morreu, o Rex tá ali lançando. Matei o Rex. Matou? Matei. Tá aqui firme. O que é isso que eu tô com a perna quebrada, mano? Ai, não, vai socorro. Outro? Não, agora é o lobo. Nossa, mano, só treta em cima de treta. Ah, velho. O que é que eu faço? É só roubada. Luiz, tu arrumou um lugar que só tá roubada. Meu, esse lugar é péssimo. Agora que a gente tá fraco, é, mas também quando a gente fica forte, tá uma coisa que você tome. Tatozinho, fica aqui. Seja meu escudo. Cadê vocês? Cadê o tigre? É, é, é o... Lobo. Lobo? Lá vai o super levi. Tomar o lobo. E o leirinho, eu pedi uma calça pra ele, tem cinco dias e até ontem. Tomando, que você fica mais sexy assim. Mano, eu tô congelando aqui, filho. Ih, achou o lobo. Vou ter que amputar a perna agora, hein, caso do frio. O que é isso que é isso que é horroroso de se falar, mano? Rapaz, mano. Ele gangrenou. Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Gangrenou a perna pra amputar. É, tá. Eu quebrei a perna aqui já, mano. Gangrenou já. Eu quebrei a perna aqui já.